Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Carlos De Marque. Vereadores aprovam seis requerimentos de informações na quinta sessão ordinária. E um dos pedidos questiona a cota mensal de exames e unidades básicas de saúde. Vereador Lucas Anatta comenta a preocupação com agentes escolares que dão banho em crianças. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2020. Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, João, boa tarde e boa tarde também a todos que nos acompanham. Os vereadores de Aracatuba aceitaram seis requerimentos de informações oficiais na fase do grande expediente da quinta sessão ordinária do ano, ocorrida na última segunda-feira. E três desses pedidos foram apresentados pelo vereador Arlindo Araújo. Em um desses documentos, o parlamentar mostra preocupação com a prática de uma cota mensal de exames realizados nas unidades básicas de saúde do município. Segundo o requerimento, a quantidade de exames oferecidos nas UBSs nunca é suficiente para atender toda demanda existente. O vereador Arlindo Araújo quer saber por que a Secretaria Municipal de Saúde não consegue oferecer exames em quantidade necessária para os atendimentos demandados. O parlamentar ainda solicita esclarecimento sobre os tipos de exames feitos em cada unidade básica de saúde e os valores gastos por mês pelo município. Em outros dois requerimentos, Arlindo quer explicações sobre os gastos com o Carnaval deste ano e também sobre a demora das reformas do Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon e do Museu do Som, Imagem e Comunicação. De autoria do vereador, doutor Alceu, o plenário aprovou duas solicitações de explicações, sendo uma delas sobre o tempo de espera para os munícipes conseguirem agendar consultas oftalmológicas. A outra solicitação de doutor Alceu teve como tema as condições do Centro Comunitário do Jardim Residencial Etenpe, que segundo denúncias, está sendo usado como depósito pela Secretaria Municipal de Saúde. Neste documento, o vereador doutor Alceu quer saber se a Prefeitura sabe desse problema, se já tomou providências para liberar o prédio e em qual prazo a situação será resolvida. Por fim, o plenário aprovou um requerimento de informações do vereador Cido Saraiva, que pede explicações do Executivo sobre a aquisição de tablets para o uso dos agentes comunitários de saúde. Vale lembrar que todos esses pedidos foram encaminhados para o prefeito de Aracatuba que deve responder em 15 dias. O vereador Lucas Anatta voltou a falar no pequeno expediente sobre a preocupação com possíveis situações em que agentes escolares masculinos estão dando banho em crianças em creches municipais. Eu quero tratar aqui de um assunto que nós tratamos há duas semanas atrás e para mim é de extrema importância e eu quero falar sobre a questão que incomoda muito a população que são os homens que estão dando banho nas creches. Eu queria deixar bem claro antes que não se trata de preconceito e o assunto não tem nada a ver com a sexualidade dos homens referentes ao tema em questão. Algumas pessoas quiseram questionar isso, então eu quero já deixar claro não tem nada a ver se é homo, se é heterossexual, se não está no mérito da discussão. Não se trata também em contestar a legalidade das contratações do concurso porque elas foram legais, então eu não venho questionar a legalidade das contratações. O assunto se refere à agressão moral e à tradição da maior parte dos nossos munícipes baseando-se em dados, fatos mensuráveis e concretos. A rejeição a essa situação é de grande maioria dos pais e dos munícipes. A proporção da insatisfação é de fácil contestação. Eu aposto em 90%. Eu acho que é mais, mas eu aposto em 90%. A Constituição Federal, no artigo 205, 229, trazem os deveres e direitos dos pais e demonstram claramente que a legalidade não pode se sobrepor à agressão moral. Os pais têm responsabilidades na educação dos filhos superior ao Estado. Isso lhes dá também direitos de decidir a forma e entender que a sua moral e a sua tradição tem que ser preservada na educação dos filhos. Reservar para os profissionais do sexo feminino, essa função não consiste em discriminação. A igualdade de gênero é justa baseada nas diferenças que há entre os gêneros masculinos e femininos. Iguais de formas, iguais e desiguais, tratados de formas desiguais. Ao discursar, o vereador disse que o caso não se trata de discriminação. Vamos acompanhar o trecho desse pronunciamento de Lucas Anatta durante a última sessão ordinária do ano. Também deixar isso muito bem claro aqui. As pessoas têm tratado isso como uma discriminação que é um absurdo. Repito, o assunto se baseia numa moral, numa tradição, que eu tenho por certo, da grande maioria da população, baseado no direito e deveres que os pais têm em relação aos seus pequenos filhos. Existem mulheres abusadoras, nós sabemos disso. Mas a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação apontam que 90% dos autores de abuso são homens. E eu não preciso dizer que o abuso cometido por homens são muito mais danosos do que ocorrido por mulheres. É preciso enfatizar que não há condenação antecipada. Quero deixar isso muito bem claro antes que se mencione que estamos colocando culpa. Não estamos colocando culpa nem dolo a ninguém. Mas a situação, ela é diferente no caso de homens e de mulheres. Mas os dados são reais e são quantitativos. Desses 90%, nós sabemos que em média 70% ocorrem no âmbito familiar. Eu vou tratar disso. E uma coisa não anula a outra. A maioria dos casos são cometidos no círculo familiar. E assim sendo, é uma questão de oportunidade devido ao convívio. Por isso, a medida é preventiva e sua lógica fundamenta-se na tradição e na moral. E principalmente na reação dos pais. Não é à toa a reação dos pais. O vereador Lucas Anatta explicou ainda que o caso polêmico de Arasatuba motivou a proposta de um projeto de lei na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em projeto de autoria da deputada estadual Janaína Pascoal. A matéria em tramitação confere a profissionais do sexo feminino exclusividade nos cuidados íntimos com crianças na educação infantil. O pedido de reorganizar a função também é uma segurança desses profissionais que hoje estão agindo nas creches. Afinal, julgamentos precipitados ocorrem em momentos delicados, como diante da discussão dessa questão. Um momento em que muitos estão à flor da pele. Eu queria ler um trecho que eu acho de extrema importância da justificativa da deputada estadual, Janaína Pascoal, da qual ela, devido ao projeto de lei de Arasatuba, ela está propondo uma lei na Lespe. E tem um trecho que eu entendo de extrema importância. Aspas. A esse respeito imperioso consignar que, em 2009, a legislação penal que trata dos crimes contra a dignidade sexual sofreu intensa modificação, sendo certo que quaisquer atos tomados como libidinosos podem caracterizar estupro de vulnerável, com penas da ordem de 8 a 15 anos de reclusão. Passar a mão na vagina de uma criança dá margem a tal punição. Indaga-se. Aspas dela própria. Como um agente vai dar banho a uma menina sem lavar com as próprias mãos sua pequena vagina? Mas, aspas dela, como garantir que a família não vai interpretar esse ato corriqueiro como um abuso diante de relatos da filha? É preciso lembrar que estamos submetendo profissionais do sexo masculino a um risco conhecido. E um caso pode gerar um caos no sistema, podendo gerar agressões, muitas vezes injustificadas. Basta lembrar o caso da escola base. A prioridade é proteger as crianças, mesmo que seja uma só. Mesmo que seja politicamente incorreto. Eu não me importo com politicamente incorreto, porque, para mim, politicamente correto é uma mentira bonita. Foi nesse intuito que a Lei 12.121 de 09 obrigou todas as presídios a alterar o seu quadro de funcionários para ter apenas profissionais do sexo feminino. As presas são adultas, sabem se defender e têm plena capacidade de denunciar qualquer abuso. As crianças pequenas não gozam da mesma maturidade. O Rádio Câmara Online desta quinta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos De Marque e João de Paula. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e a imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara.